Olá pessoal, então no vídeo de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre essa planta aqui, muito conhecida como capim cidreira. Não dá para confundir ela com essa outra planta aqui. Essa outra planta aqui é a citronela. Elas são bem parecidas e bem idênticas, mas o que vai definir se é uma ou é outra é o cheiro, tá? Enquanto essa daqui tem um cheiro de citronela, que é daqueles produtos que a gente compra no supermercado, essa daqui tem um cheiro de limão, que remete bastante ao limão. Então essa daqui é o capim cidreira, ou também conhecido como capim santo ou de capim limão. Então agora eu vou falar um pouco dos benefícios de você ter essa erva na sua casa, tá? O capim cidreira, capim santo ou capim limão, como é chamado. Um dos benefícios dele é que ele é ótimo para combater a insônia. Ele tem efeitos sedativos, que ajudam a relaxar os músculos, os nervos, e vai fazer com que você tenha uma qualidade melhor no seu sono. Quem não sabe, ele também é bem ótimo para pele, se você usar ele em forma de tônico, tá? Então ele é maravilhoso para peles, principalmente peles que contêm acne, peles oleosas, já que ele tem adstringente e também antisséptico na sua composição. Essa erva aqui também é maravilhosa para reduzir os níveis do colesterol ruim, que é o LDL, e também dos triglicerídeos no nosso corpo. Você fazer o uso do capim cidreira também vai ajudar a desintoxicar o corpo, já que ele tem propriedades diuréticas. Ele vai estimular a eliminação de líquido que está acumulado no corpo. Então se você está sentindo que está com a barriga inchada ou está retendo líquido, faz o uso dessa erva aqui, que você vai ver bastante os resultados, tá? É por isso que muitas pessoas que têm pressão alta fazem uso do chá dessa erva aqui. Essa erva aqui também é bem bom para você perder peso, ou se você estiver obeso, acima do peso, você também pode fazer o uso, porque ele vai prevenir o acúmulo de gordura abdominal, evitando assim você ganhar mais peso ainda. Se você é uma mãe recente que acabou de ter bebê e acha que a produção de leite está bem baixa, você faz o uso dessa erva aqui, que também a produção de leite vai dobrar, vai aumentar nos primeiros dias para o seu bebê. Outra coisa que o capim-limão também é bem bom é contra micoses, já que ele é antifúngico, tá? Ele tem propriedades antissépticas, com que faça com que ele seja muito bom para infecções, assim como é o caso da micose. E essa erva aqui, pessoal, tem bastantes substâncias antioxidantes que protegem as células dos danos causados pelos radicais livres no nosso DNA, tá? Que é o que causa envelhecimento e que também aumenta as chances de você ter um câncer. Então, se você quiser combater os radicais livres e diminuir a chance de você ter câncer, você também pode fazer o uso dessa erva maravilhosa. Então, como você viu, você pode tanto fazer o chá, quanto você usar ela como tônico na pele, ou também serve para você estar fazendo banhos, tá? Você ferve ela e usa no banho para aliviar os músculos doloridos. Ela é maravilhosa para isso. Outro modo de você usar também é em forma de cataplasma, tá? Para tratadores de artrite e também em forma de suco, que fica uma delícia. Em forma de suco, para você tomar, o que você vai fazer? Você vai cortar em pedacinhos pequenos a folha dela, tá? Vai colocar no liquidificador com um pouco de água e um pouco de açúcar e vai bater e em seguida você vai coar. O suco, pessoal, fica uma delícia, principalmente para dias quentes. Você vai ver, se você fizer aí na sua casa, você vai adorar o suco do capim cidreira. E para você que quer fazer o chá, eu vou falar agora o jeito certo de se fazer o chá, tá? Você vai precisar de quatro a seis folhas da planta. Vai cortar em pedaços bem pequenos e vai colocar dentro de uma xícara. Em seguida, você vai colocar água fervendo. Vai tampar a xícara por dez minutos. Em seguida, você vai coar e vai beber ele ainda um pouquinho morno, tá? Você pode tomar de duas a três xícaras de chá por dia do capim limão. Só não pode tomar demais, porque se você tomar doses excessivas, também pode causar sonolência, diaréia, fraqueza. E outra coisa, ele é contraindicado no caso da pessoa estar gestante, estar grávida, ou se tiver com suspeita de estar, não faz o uso desse chá não, tá? Porque ele pode provocar o aborto devido ao relaxamento da musculatura do útero. Então, não faz o uso do chá se você estiver grávida ou com suspeita de estar grávida. Se você ainda não tiver esse chá na sua casa e quiser aprender a fazer muda, você vai retirar ele as tolceiras, tá? É através da divisão de tolceiras. Então, aqui eu já tenho um pedaço. Você vai tirar um pedaço assim, uma tolceira, e vai plantar ele normalmente na terra. Pode ser terra orgânica, com casca de fruta, que a gente já produz em casa mesmo, que fica até melhor. Aí você corta essa parte aqui de cima, molha ele e deixa ele em um local bem iluminado, mas que não pegue a luz direta do sol. E vai molhando, não deixa a terra secar, tá? Quando você for ver, ele já vai estar enraizado, e a sua plantinha já vai começar a crescer aqui, tá? Então, esse é o jeito certo de estar fazendo a muda do capim cidreira. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like que ajuda o canal, e se inscreve se você ainda não for inscrito. Espero que vocês tenham gostado de aprender um pouquinho mais sobre o capim cidreira.